E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Hoje o vídeo de hoje tá... monstro Rapaziada, antes da gente começar aqui, eu gostaria muito de pedir isso aqui, ó Arrebenta no like aí, se inscreve no canal Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Compartilha o vídeo aí no Facebook, beleza? E se você ainda não é inscrito, tá aí embaixo, hein? Se inscreve, rapaziada Ó, meu Instagram também tá aí embaixo, aí segue o Tubarão Quando chegar 500 seguidores lá, eu vou tá fazendo sorteio pra vocês lá, beleza? Mas vamos lá O vídeo de hoje é uma super dica de como vocês conseguirem gemas no jogo Ouro no jogo, recurso no jogo, tá? Presta muita atenção Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas também tem muita gente que não faz Tem muita gente que tá começando no jogo agora, tá baixando o jogo agora Essa é a estratégia muito simples, mas que você tem que seguir como objetivo e como foco, beleza? Presta muita atenção Hoje aqui, ó, tem aqui, esses eventos aqui, aqui tem 4 eventos, beleza? Aqui tem 4 eventos Aqui, ó, tem 2 eventos Aqui tem 2 eventos E aqui tem 2 eventos E voltei pra cá Aqui vocês vão fazer, vocês vão participar de todos os eventos Todos Eu vou tá participando aqui porque Aqui tem 4, eu tô gravando pra vocês, tá? Então vamos lá Aqui, nesse evento aqui, ó Ó, maior nado durante a competição Beleza? Tem que nadar pra lá e pra cá Beleza? Acredito que seja isso, tá? Se eu tiver errado, me corrija, beleza? Vamos ver a premiação aqui, galera Vamos ver a premiação aqui, vocês terem uma ideia O que que é a premiação aqui? Eu quero a premiação, não quero ir pra lá daqui, ó Olha isso, 25k de ouro, beleza? Todo mundo ganha 500 de ouro Todo mundo tá ganhando alguma coisa de ouro, tá? Beleza Aí você vem aqui, ó Maior quantia de ouro obtido em competições Participa, vamos ver aqui, ó Placar e prêmios, tá? Placar e prêmios, beleza? Vamos ver aqui, ó Todo mundo ganha 5 geminhas Se você for bem, tu ganha mais Vai aumentando A gente fica entre os 50, 10 Entre os 20, 20, tá? Isso é muito bom Esse outro aqui, ó, galera, ó Maior tempo vivo Você equipa o seu tubarão De acordo com essas competições aqui, tá? Equipa ele de acordo com essas competições, beleza? Eu equipei o meu mais ou menos com ouro Mais ou menos com vida, tá? Pra gente poder sobreviver bastante tempo aqui, ó Vamos ver qual é a premiação desse daqui, tá? Vamos lá A premiação desses daqui também são joias Se você participar, você já tá ganhando 10 joias Só nesse mapa aqui já tá ganhando 10 joias, beleza? E aqui você equipa o tubarão maco Depois você vem com o tubarão maco e equipa Pra poder participar, tá? Vamos fazer a nossa jogatina aqui Porque eu quero ganhar minha geminha aqui Quero ganhar com... Pelo menos nas nossas 10 aqui eu tenho que ganhar, valeu? Eu equipei ali o bônus de ouro, tá? Eu tinha lá, ganhei lá, equipei E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Olha isso, ó Chegamos aqui, ó Boladão aqui Show de bola Rapaz, ele tá veloz demais O comecinho aqui sempre dá aquela agarrada mesmo, rapaziada Eu ainda não troquei o emulador Vou tá trocando o emulador aí Pra ver se é o emulador, né? E vambora, galera Vambora Porque o emulador é tipo um telefone normal, né? Só não sei qual o tipo de telefone, tá? Eu uso o LD Play Eu vou trocar o emulador aqui sim, galera Vou ter que trocar final de semana Eu vou fazer isso, tá? Beleza, vambora aqui Vambora A gente precisa de febre de ouro A gente precisa ficar bastante tempo vivo Sem morrer, né? Então a gente pode utilizar as joias aqui Pra poder sobreviver Utilizar o... Como é que se diz? As propagandas Tudo tem uma estratégia aqui Com isso vocês vão ganhando joias, tá? Já conseguiu uma joia Vamos contando aqui Quantas joias a gente vai conseguir aqui, rapaziada Uma joia, tá? Beleza, show de bola Vambora aqui, ó Sem desespero Pra não cair nas bombas, tá? Não precisa ficar correndo igual o louco Beleza, ó Duas joinhas Vambora Quebra aqui Aqui vai dar febre de ouro com vocês Certeza absoluta Aí você corre, galera Aí você corre Corre pra poder pegar o máximo que puder aqui, ó Beleza, show de bola Vambora, tuba Sobe aí, ó Cadê os tubarãozão aqui Branco aqui, ó Beleza Ô, moleque Aí sim, tuba Aí sim Já acabou aqui, ó Beleza O ideal seria aqui também, rapaziada Vocês utilizarem o mapa Pra vocês poderem pegar, ó Outra joia Outras gemas aqui, ó Quatro Eu peguei bomba aqui Porque eu já tô cheio de vidro, tá? O ideal é vocês utilizarem o mapa aqui E vocês pegarem todas as caixas Que tem Vocês pegarem todas as letras Pra você ficar gigante Imortal, beleza? Porque aí é top, galera Aí é top, tá? Vambora aqui, ó Passa direto aqui, ó Pega todo mundo aqui Pega o tartarugão aqui, ó Beleza Show de bola Vamos lá Acabou aqui, ó Peguei outra joia aqui Se eu não me engano É a quarta ou a quinta Vambora, vambora Febre de ouro de novo aqui, ó Vamos pegar esses aqui, ó Vamos pegar esses putinhos aqui Todinha aqui, ó Já limpamos geral aqui Vambora aqui Pega aí, ó Pega Boa, boa Opa Não deu pra pegar ali Beleza Show de bola E agora o que a gente vai fazer, galera? Vamos atravessar de novo Vamos direto pro outro lado lá Beleza? Nós já conseguimos Dois milhões de pontos aqui, ó Pega um baleão desse aqui É show O que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai direto lá Outra joia, galera Já perdi as contas, cara Já perdi as contas aqui Se eu não me engano Foram seis já Vambora aqui Beleza Pega sempre o seu melhor tubarão, tá? O meu melhor tubarão aqui assim No momento é esse Em termos de... De tudo, né? Vida Essas paradas Não significa que é o que eu mais gosto Beleza? Isso é muito relativo Pega aí, ó O nosso trevinho Tá muito bem na competição aqui, ó Tá destruindo as bombinhas todinhas Aí pra gente Poder passar Tranquilamente aqui, ó Descendo aqui De boa Vambora tuba Pega tudo aí Quebramos aqui, ó Pensei que tinha quebrado Não quebrei, mano Pega aí, ó Boa Vambora aí, ó Pega aqui, ó Pega a vida aqui, hein, galera Pega a vida aqui, ó A gente não pode cair Caímos na febre de ouro de novo aqui, ó Boa Isso aqui é muito bom Febre de ouro, né? Que a gente precisa de ouro Pra gente competir com os caras, tá? Precisa muito de ouro aqui pra competir Boa Isso aí, ó, garoto Isso aí Aí sim, vambora Vamos nadando até o fundo, rapaziada Vamos nadando até o fundo Boa Uh, moleque Mais febre de ouro pra gente, cara Mais febre de ouro pra gente aqui Vambora aqui no miudinho aqui, ó Pega geral aqui, ó Ó, ó Cardumizão boladão Gostei Agora se sentir firmeza aqui, ó Beleza, beleza Uma bomba ali Quase que pega a gente aqui Essa bomba, rapaziada E ia dar ruim pra gente Quebra tudo aí, ó Vambora Tuba Desce aqui Pega geral Ó, joinha aqui, ó Sete joias Sete joias Topzira demais Fora as dez Que a gente vai ganhar do evento Que nós participamos Só aqui nesse mapa Só aí já diz as sete joias, galera Entendeu? Qual é a estratégia? Segue essa dica do tubarão aqui Segue as missões Pra vocês evoluírem muito rápido no jogo Tá? Vambora aí, ó Pega aí, ó Beleza, show de bola Não sei se acha que tem outra joia aqui, ó Oito joias Febre de ouro aqui, ó Rapaziada, pega esse tubarão aqui, ó Beleza, show de bola Vamos invadir com força aqui, galera Que a gente vai subindo aqui Beleza Quebra, explode ali Isso aí, galera Isso aí, ó Olha quando a gente já tá de ouro aí, ó Dez K de ouro Dez K de ouro Ah, explodi na bomba Não era pra ter acontecido isso Peguei outra joia Nove joias Sei lá, dez joias Não sei, mano Pega aí, ó Cadê a nossa lula aí Que não tá pegando as paradinhas aqui, ó Já caí na bomba aqui Que o Trevo, porra Deu mole Trevinho, deu mole aqui, ó Não pegou ela Não destruiu ela, beleza Vamos subir aqui, tuba Pega esse submarino aqui Cadê ele? Tá correndo da gente, né? Vambora, tua Pega aí, ó Beleza, show Vamos passar aqui, ó Outra joia Dez, onze joias Beleza, show de bola Vambora Pega aí, ó Eu não tô pegando as paradas do Ó, outra joia Outra joia aqui Ó, rapaz É muita joia O jogo tá muito top, cara Essa atualização que teve Deixou o jogo muito foda Muito foda mesmo Beleza Nós estamos voando, né, cara O ideal é nadar, né O ideal é nadar Mas tá maneiro Vambora Vambora, mega febre aqui Vambora, mega febre aqui não Vambora Mega febre aqui não, pô Aí não Aí sacaneio o tuba, pô Aí sacaneio o tuba Ó lá Ah, brincadeira, malandro Mega febre no meio do nada, cara Pega aí, tuba Pega a estraçalha geral aqui Puts, grilo, malandro Hi, 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 hi Que mole que foi essa mega febre aqui, hein, galera Que mole, hein, sacanagem Mas tá maneiro Vambora Vamos descer aqui, rapaziada Vamos descer aqui, ó Pegar todo mundo que tem aqui Show Caraca, nem dei tempo dele virar, mano Já estraçalhei Beleza Vambora, tem mais coisa pra cá Vambora aqui Show Vambora, tuba Vambora Passa pra cá Quebra aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Vamos por aqui por baixo aqui, ó Eu dei mole Já tinha limpado aqui, ó Um caixotinho aqui, ó É bom Na febre, ó Ó, ó Salvou aqui, ó Beleza, beleza, beleza Pega aí, ó Esse puto aplicando na gente Vambora, tuba Vambora Tamo bem na fita aqui, hein, rapaziada Tamo bem na fita aqui, ó Sem muito desespero Tá vendo aí, ó Sem desespero Uh, moleque Cadê, trevinho? Destrói aí, mano Destrói aí Vamos lá Um megalodontezinha Top por cada vida, né Megalodontezinha Top por cada vida Beleza, ó Febre de ouro aí Mais joias, tá Mais joias, beleza Show de bola Será que... Ah, pega ele Pega ele Boa, garoto Boa Isso aí, ó Isso aí, ó Trevinho já destruiu aquela bomba ali Vambora aqui, ó Vamos pegar aqui as paradas aqui, ó Ih, não tinha nada aqui, ó Nosso irmão Escote limpou tudo É, 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 é Boa Explodiu bonito aí, ó Porque senão a gente ia morrer, hein A gente ia morrer aqui Ih, 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 moleque Tubarão branco aqui, ó Ele que me mordeu Safado, né, cara Safado Vambora aqui, tuba Vambora Isso aí, ó Já estão bastante tempo vivo aí Isso é importante, tá Isso é importante demais Vambora Outra joia aqui pra gente aqui, ó Isso aí, rapaziada Ó, ó Ó quanta febre de ouro aqui, ó Boa Isso aí, moleque Boa, garoto Aí sim, tuba Aí sim Pega tudo de ouro que tem aqui, rapaziada Pega tudo de ouro que tem aqui Vamos meter o pé aqui Que já limpamos Que tinha direito aqui Ô, ô Ô, ô Vambora Sobe aí, tuba Destrói Cara, tá sumindo tudo do jogo já, hein Ele foi o que caiu na bomba, cara Que isso Não podia ter caído nessa bomba Vambora Pega esse peixe aí Isso, garoto Isso aí, ó Isso aí Vambora, malandro Vamos morrer, rapaziada A gente vai morrer não Não vai morrer não Não vai morrer não Pega aí, ó Pega aí, tubarãozinho aí Pra gente sobreviver aqui Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Ah, peguei aqui uma comidinha aqui Vambora Se cair na bomba aqui já era Peguei um cardume pra salvar aqui, hein, galera Peguei um cardume pra salvar aqui Desce, tuba Desce, desce Já era Morri, rapaziada Morri Mas a intenção Essa daí, beleza Vamos ver o quanto Que a gente fez aqui De pontuação aqui No evento Vamos ver a nossa colocação aqui Tá, galera, ó Beleza 30k de ouro Isso daí é muito bom Ó, vamos ver agora, galera Vamos ver aqui Vamos ver esse primeiro aqui Vamos ver aqui a nossa colocação aqui Beleza, ó Ó Toma aqui, ó Entre os 20 melhores por cento Ganha o que? 20 melhores por cento Olha isso, ó Ganha 10k de ouro Beleza Vamos ver aqui Agora esse aqui Se a gente ficou O percentual que a gente ficou aqui, ó Vamos ver pela cadilíza Aqui, ó Ó Beleza 8 melhores por cento 8 melhores por cento A gente entra aqui, galera Entra aqui Ah, não Entra aqui na primeira aqui, ó 8 melhores por cento A gente vai ganhar 40 gemas, tá? 40 gemas Se terminar agora, né Claro que tem muita coisa ainda pra rolar Vamos ver aqui O maior tempo vivo Vamos ver a nossa colocação aqui, ó Vamos lá Toma aqui em 20% A premiação em 20% 20 joias Beleza? Quando terminar esse evento aqui Se eu não esquecer, galera Eu vou estar trazendo pra vocês O quanto de joias eu ganhei Mas eu informo também, beleza? Eu espero que tenham gostado da dica aí Tomo junto, rapaziada Um abração Fui Tchau 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 Tchau